e fala aí galerinha do meu canal então aqui quem nos fala sabe quem é então olha aí sou eu é eu mesmo meu sim seguinte galera tamo junto quanto tempo galera galera deixa eu explicar uma coisinha pra vocês aqui estou sem assessoria tá então o que acontece minha assessora aqui que prepara aqui os vídeos né faz a divulgação do vídeo aqui faz a montagem do vídeo e tal tem aquelas vinheta e tal aqueles trabalhinhos então a minha assessora ela tá viajando né então eu tô fazendo os vídeos é no momento sem sem assessoria então o que acontece vai ser aqui assim tipo no puro né no liso não tem nada e tá tranquilo e é só pra explicar tá bom que os vídeos não vai ter mais aquela desmontagem nem nada não né apesar que fazia muita diferença mesmo mas vai continuar assim que minha assessora voltar entendeu a gente vai voltar e aí os vídeos vão começar a bombar de novo aí mas por enquanto vou fazer um vídeo simples aqui tranquilo modesto então vamos lá vamos agora vamos falar sério eu tenho aqui pra vocês dá uma galera galera pra vocês verem aqui olha só galera olha o que que eu arranjei aqui ó que chegou na minha na minha bancada aqui na minha oficina olha que beleza vou dar um 360 aqui ó então galera é esse carinha aqui ó tá vendo aí é esse é esse que nem o de esse receber que nem o de modelo modelo deixa eu deixa eu pegar aqui o modelo aqui é deixa eu ver vamos lá é o modelo é o high speed dc stereo receiver modelo kr-6050 bom galera seguinte sem sem muita delongas porque eu acho que eu tô com o que chama a memória tá pouca viu eu tô com pouco espaço no meu mini hd então vai ter que ser um vou tentar fazer um vídeo rápido tá bom ó então eu queria mostrar pra vocês esse que nem o de recebo chegou aqui na minha bancada e tá tudo direitinho tá ó tudo funcionando aqui belezinha ó a mfm que beleza o né o seletor o seletor de a mfm e fono auxiliar tá funcionando direitinho todos os botões tô completo é o que que acontece aqui também tá ó power off fones speakers 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 b e a mais b bom a gente tá devendo aqui um defeito aqui muito comum nesse aparelho ó tá rodando direto aqui né o dial tá rodando ó direto parece até um uma roda de caminhão ó tá rodando direto nessa velocidade aqui ele chega em São Paulo em 6 horas ó mas é galera mas é brincadeira mas a coisa é séria ó seguinte cadê o cordão tá aqui ó ponteiro tá parado aqui e simplesmente ó não gira não vai não vai porquê porque aqui ó cordão arrebentado aqui eita lasqueira tá bom tá e aí quero mostrar pra vocês o aparelho por dentro por dentro o que que acontece com o aparelho por dentro tá aparentemente cara tá muito futucado não mas 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 tá bem sujo né galera então o que que acontece por que que eu tô dizendo que tá bem sujo porque eu não limpei e por enquanto não vou limpar porque esse aparelho aqui galera é orçamento é orçamento então eu não posso fazer nada no aparelho se antes fazer a comunicação do defeito pro cliente e o cliente autorizando eu aí sim vou consertar vou fazer limpeza aqui as lâmpadas do painel aqui o transformador ó ele é ele é ele é blindado tá vendo parece que é uma caixa preta de avião mas não é não é não é uma caixa preta de avião que adivinha a de avião não é preta é laranja e essa é preta mesmo essa é caixa preta mas aqui mas aqui mas aqui debaixo não se engana tá o transformador e ele é tem uma cúpula né todo fechado aqui não tinha visto ainda tá gente esse modelo que esse tipo de transformador aqui não e outra coisa ó o bicho pesa hein E até que Ele pesa Tem um transformador robusto Mas a fonte dele São os capacitores aqui de mil microfará Por 50 volts Aí Olha só Dá pra ver ali a pontinha, deve ser mil Mil por 50 Mil ou 10 mil? Mil caramba Acho que é 10 mil filho Por 50 volts Acho que é 10 mil Não é mil não, mil Mil? Vai Vai, brinca É 10 mil isso aí É 10 mil por 50 Então gente A fonte é pancada Então temos aqui um relé Trabalhando aqui com 24 volts E aqui Deve ser os Os, 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 quem, quem Quem vai arriscar Quem vai se aventurar a dizer o que é isso aqui É gente Com dissipador e tudo Gente Vocês querem que eu responda o mesmo, né? Tá bom Então eu vou Eu vou I answer Eu vou dizer Eu vou responder Isso aqui São os retificadores, gente São os retificadores Que estão aqui debaixo Deve ser uma ponte retificadora O sinalzinho de mais aqui De menos aqui Então é uma ponte retificadora Com Um dissipador ali Beleza Temos aqui Temos aqui três fusíveis Esse aqui Deve ser o fusível de rede Esse aqui deve ser o fusível De caixa Porque Aqui a gente já vê O amplificador Aqui já bem próximo Aqui, né? E ele segue aqui por um rabicho Olha aí, galerinha Vem por um rabicho São dois rabichos Um vai ter esse canal aqui Que é o canal É o canal É o canal A A deve ser Esse cara aqui E lá deve ser o B Aqui É Aqui deve ser o B Deve não É o B Tá? Então Nós temos ali O que transistor A gente tem ali na saída Tá meio escuro aqui, né, galera? Pois é, né? Vamos ver se a gente consegue Aqui clarear um pouquinho Pra ver Olha lá É o D 924A O D 924A Esse é um Provavelmente ele deve ser NPN Né? Deve ser Deve não É o NPN Eu falo deve assim Porque A gente fala deve Que é porque a gente Né? Não quer falar Não quer falar Né? Não quer falar Ou a coisa correta Mas A gente quer fazer uma suspense Quer fazer um mistério, né? Mas me reparem Estou meio brincalhão hoje, gente Mas não estou aparecendo muito Não, mas eu estou meio brincalhão E Olha ali, ó Ali a gente tem agora Minha Galerinha do meu canal Nilcinho Pontos Eletrônicos, hein? Eu esqueci de falar, hein? É O Nilcinho Pontos Eletrônicos Do canal do YouTube Pois é Don't forget Não se esqueça Gente Às vezes eu uso o inglês assim Pra brincar um pouquinho Mas é mais pra mim Pra me treinar Treinar my English To train my English Ok? Mas brincadeiras à parte Vamos lá Aqui a gente tem Essa placa aqui Que é os excitadores Os drives aqui Do canal Dos dois canais Tá tudo aqui nessa placa Áudio Né? Umificador Tá aqui Tá Aí a gente levanta Aqui Vamos levantar o bicho Vamos Me ajuda aí, gente Me ajuda aí Que bicho é pesado Ó Eita O celular ficou em pé Gente Deixa eu desvirar aqui, cara Bom Então aqui a gente tem A placa de tuner Né? Placa de tuner Aqui a gente tem Um trimpote pendurado aqui Provavelmente Ah, não vou desvirar não Não vou desvirar não Pra ver não Não, vamos desvirar Vamos desvirar Vamos desvirar Vamos desvirar Vamos desvirar Vamos desvirar Esse trimpote Ele é aqui Ele é aqui, ó Então provavelmente Ah, já vi De onde arrancaram ele Daqui, ó Aqui, galerinha Aqui, galerinha Aqui, galerinha Olha da onde arrancaram ele Olha, galerinha Daqui, ó Então se ele é aqui Deixa eu ver Parece ser E aqui a gente tem Esse HA HA 11223 Bom Aqui nós temos O estéreo do aparelho Não é estéreo? É aqui o CA Esse HA 11 11200 Também é o mesmo E aqui a gente tem Esse aqui O que é isso aqui? Bom Gente, aqui a gente tem O tâncer Tá? Sintonizador AMFM E eu não vou Né? Ficar detalhando aqui Esse aí é de AM Esse é de FM Esse é do estéreo Esse aqui é do estéreo Eu não tenho necessidade disso Porque não é esse O intuito que eu tenho Pra mostrar pra vocês Então o que eu tenho Pra mostrar pra vocês É justamente isso aqui Porque esse tripote Tá aqui por baixo Provavelmente deve ser um Do Do atenuador De estéreo Né? Enfim E aqui a gente tem A placa De Placa É Era só Aqui a gente tem A placa de áudio E Drive Né? Dos excitadores Aqui Que vai fazer justamente A O áudio Né? Que é pra poder amplificar Que é pra poder jogar aqui Amplificar Então A gente Nós temos aqui A placa de áudio Completa Dos dois canais E aqui a gente Tem o seletor Né? Esse seletor aqui É o seletor de De fonte Né? Que vai ligar o aparelho Aqui Ó Olha lá É Fones On off Power Power off Power on Speakers A e B Quer dizer É alto-falantes Né? A e B E A mais B Então a gente tem aqui A placa de Liga e desliga O aparelho Fonte-canal Fonte-canal Desliga os canais Né? E desliga e liga a fonte Tudo nessa placa aqui Tá bom? Galerinha Então tá Então o que é que eu vou fazer agora? O que é que nós vamos fazer agora? Pera aí que eu vou mostrar Então galera É assim Eu tava vendo E aí voltando aqui pra mim Volta aqui pra mim Volta aqui Volta cá O que acontece? Como eu tô sem minha assessoria Né? Que é a minha filha Né? Ela não gosta muito que comenta Nem que fala nada não Mas é a Natalia E ela Ela sabe É daquelas Que não gosta de aparecer Então Ela faz todo o meu trabalho Toda a assessoria Mas ela não gosta de aparecer E tudo bem O problema não Mas quando eu falo Às vezes ela Ah Minha filha Né? Ah pai Você fica falando Meu nome Fica falando Não sei o que e tal Ela não gosta muito não Mas aí ela foi Né? Foi fazer uma viagenzinha Lá Foi fazer um curso De designer Né? De letras Na verdade Né? De letras Minha filha Graças a Deus Dá aula de inglês Sabe? Por isso que eu brinco um pouquinho Com o inglês aqui Porque eu sou aluno dela E aí Eu fico brincando um pouquinho Aqui pra não perder Porque ela não tá aqui Então eu fico muito tempo Sem falar Então eu tenho que Gastar um pouquinho Pra poder Tá Botando em prática Né? Bom Então galera Então é isso Mas tudo bem Natália Beijo pra você filha Te amo Tá bom? Você sabe disso Então gente Vamos voltando aqui agora Já agradecendo a vocês Aí pela oportunidade De tá mandando um beijo Pra minha filhona Aí Seguinte Voltando aqui no Kenwood O que é que eu vou fazer agora Galera? Vamos dar uma ligadinha aqui nele É... Pra gente ver Como é que vai ficar O funcionamento aqui Né? Vamos dar uma ligada aqui Vamos tá ligando Tá ligando Bom Então eu vou Eu liguei aqui as caixas Né? Já liguei as caixas Tá? E a gente vai fazer Um Um teste aqui Né? No Rei Kenwood KR 6050 Galera Vamos ligar aqui Vamos lá Tá na série Não vai explodir Não vai fumaçar Não vai sair nada Não vai queimar nada Porque se tiver qualquer coisa errada A nossa lâmpada lá segura Então é assim que se trabalha Num aparelho desse Que se estiver em curto Não estiver ligado lá Não tem proteção Vai fumaçar tudo Então é isso que a gente quer que aconteça Então vamos ligar aqui Vamos lá Opa Que isso Que isso Que isso Galera Galerinha Do meu canal Temos um Curto Galera Ligou aqui Galera Olha gente Meu Jesus Bom Para ele tá em curto Gente Tá em curto Então vamos aqui Vamos lá Rapidinho aqui Vem cá Vem comigo Vem comigo Come here Come here Ó Vamos Vamos Desligar Vamos desligar aqui Turn off Desplug Esse plug Cara Esse plug aqui Esse cara aqui Vamos desligar Aí pronto Por que que eu desliguei esse plug Galera Porque é o plug Que vem pra cá Ó Justamente pro bloco De saída Né Então se o curto Provavelmente Se não tiver na fonte Né Porque acendeu direto lá Então se não tiver na fonte Então a gente vai Ter o curto aqui no canal Porque o canal A corrente que vem daqui É Vamos lá Que seja 40 volts Né Vamos que seja uns 40 Que vem pra cá Não é 50 50 ele trabalha com 50 Porque ele tem que ter mais corrente Do que a própria fonte Porque ele tem que ter mais Mas não quer dizer Que ele vai jogar 50 volts pra cá Vamos que ele Seja uns 40 Tanto que o relé aqui É 24 Mas enfim Vamos lá Aí é outra história também Que eu não vou também Perder tempo explicando isso Mas ó Vamos desligar Né Então essa ponte aqui Pertence a esse canal aqui Vamos chamar esse canal De canal De canal B O A a gente chama de lá Aqui eles vão dizer Que é o canal B Tá É o canal R Então Desligando aqui O que que eu fiz Eu desliguei esse canal Então a corrente que sai daqui Da fonte que vem pra cá Liberou Acabei de liberar Então vamos ver o que que acontece lá Vamos lá Vamos ligar agora de novo Isso é muito prático Qualquer técnico faz isso Tá Então vamos lá Vamos ver lá Vamos ligar aqui Vamos ver o que que acontece lá Opa Obrigado Daniel Ó Significa que o curto continua Bom Então se o curto continua Galerinha Vamos 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 raciocinar Tá Vamos Think Vamos pensar Bom Então esse canal aqui Não é Então agora a gente vai desligar o de cá Por quê? Porque se desligar o de cá E o curto sair Lá É porque o defeito é no canal Nesse canal aqui Ou nesse também Porque desligou esse E o curto continua Então a gente tem um defeito Ou é na fonte Ou é nesse canal aqui Tá Então tá Aqui já A gente já sabe que aqui Pode até ter defeito aqui Mas o curto não tá só Não Já não está aqui Porque desliguei aqui E continua acendendo lá Então vamos aqui Vamos desligar o outro canal Tá aqui Ó Vamos chamar de canal A Né É o nosso canal A É o É o É o canal L É o left É da esquerda Ó Tá vendo meu braço aqui Ó É o braço esquerdo Então é o left Então vamos chamar de Left Que é o esquerdo Desliguei Então Vamos lá Vamos ligar lá galerinha Hum Opa Uh galera A luz acendeu Ó Armou até um relé Ouviu o relé armar? Maravilha Magavilha Maravilha Beautiful Beautiful Por quê? Por que isso é maravilhoso? Por quê? Porque nós Acabamos Eu E vocês Galerinha Vocês também me ajudaram É Vocês fazem parte disso aqui Ó Vocês me ajudaram também A descobrir o problema Por quê? Porque ó Quando eu ligo aqui agora Ó A luz Ó Ela tá fraquinha Galera Então quando ela tá fraquinha Significa que o consumo da fonte Tá ok Tá trabalhando direitinho Tanto que as lâmpadas daqui De 12 volts Já acenderam Já acenderam Então significa que já temos A fonte funcionando Agora o problema Com certeza tá onde? Nesse canal aqui Que foi o canal que desligamos Por último E aí a fonte Voltou a funcionar Significa que A fonte tá boa Tá? A fonte não tem alteração Tá boa Porque acendeu fraquinha Normal Porque se acender fraquinha Assim é o consumo Do próprio aparelho Que isso tem consumo Então mas tá no consumo normal A lâmpada Aqui acendeu Então agora vamos desligar Tá? E vamos ligar Esse canal aqui Que é o nosso canal Right 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 Quer dizer É o direito Nosso canal direito Nosso canal Right Ó Vamos ligar Eita Deu uma quebradinha aqui Viu galera Plástico muito ressecado Quebrou aqui a pontinha Ó lá Acabou de quebrar Mas não Não vai alterar em nada não É que esses aparelhos A gente tem que trabalhar Com muito cuidado Porque são Plástico já tá ressecado Nesse aparelho Que é nude aqui Deve ter uns Nem sei quantos anos tem Agora uns 30 anos Mais de 30 deve ter Então aliás Isso é um vintage Opa Ó tá Gente Bom Todo cuidado é pouco Porque é plástico Resseca E quebra mesmo Então temos que tomar Muito cuidado Tá galerinha Deu aqui uns Estrincadozinho aqui Mas nada aqui Não vai atrapalhar em nada não Mas Serve pra tomar cuidado Pra gente tirar isso aqui Com cautela Pra não quebrar Bom Vamos lá Agora esse desligado Que é o nosso A É o nosso Left Vamos ver Vamos ver Vamos ver Opa Galerinha Vocês são joia Estão de parabéns Sabe por quê? Olha aí Acabamos de desligar O canal Left Que é o nosso Canal A E A fonte Continua funcionando Isso significa que Esse canal aqui Ó Ele tá bom Que sim Entre aspas Bom por quê? Porque ele não tá matando a fonte Então isso aí já é um Já é um Já é um joinha aí Né? Não tá matando a fonte Então vamos ver se ele tá funcionando Galerinha Vamos lá Vamos aumentar aqui Vamos botar Ó Fones Canal A Vamos aumentar o volume aqui Nada Ó Arramou o relé Não funcionou nada Nada Agora vamos botar no nosso canal B Que é o de lá gente Que é o O right É o Direito É o canal B Vamos lá Tá Beleza Não Não falou aqui Né? Não falou Mas agora a gente vai ver Por quê? Vamos lá É FM Opa Epa Olha aí Galerinha Vocês estão ouvindo? O que eu estou ouvindo? É Temos sim Temos áudio Vamos aqui no variável Né? Na sintonia aqui Que tá sem o cordão Vamos lá Vamos virar aqui Temos um som Temos um som Temos um som aqui Tá baixinho Mas temos Cara Pera Deixa Deixa Me ajuda aqui galera Deixa eu ver Por que que isso tá baixo Não era pra estar não Não era pra estar não Leva mal não Deixa eu ver aqui Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Olha aqui gente Por que que tá baixo? Porque o canal B Justamente o B Ele tá com o Source Ativado aqui Que tá ali Liberando o áudio Para o Play Para o Play Deixa eu Para o Play Source Olha lá Play Ali embaixo Source B Play Então ele tá liberando o Play Então quando ele libera O Pro Play Realmente ele deixa A saída de FM De rádio Meio que No mute Tá? Então vamos liberar O rádio Pronto Agora sim Melhorou né? Vamos lá Botar no FM FM aqui Vamos procurar uma agitação aqui Se tiver uma Covid É galera É hora do Jornal do Brasil Nós estamos aqui Jornal do Brasil Aqui né Hora do Jornal do Brasil Aí galerinha Temos áudio Gente Galerinha Olha que sonzinho Olha que eu tô usando uma caixinha aqui Uma caixinha da Filipe É galera Olha que sonzinho Enfim Tá vendo galera Maravilha Que maravilha Magavilha Muito bom Então Olha aí galerinha Som puro né Isso é um Kennywood né E o pior que a gente percebe né galera Que o som É um som puro Ele é bem leve Suave E é um som Que tem presença né Modesta parte diferente Dos que a gente vê hoje Que são muitos né O meu aparelho É um É um É um Pioneer VSX 932 Espetacular Tem tudo Wi-Fi Tudo Tudo Mas não tô fazendo comparação né Mas é um aparelho Digital Aí você pega um aparelho Desse aqui Analógico Cara com uma qualidade De som Dessa Imagina você Colocando um disco Uma mídia digital Aqui Um CD Um DVD Pra tocar Enfim Maravilhoso Muito bom Entendeu Então o que eu quero dizer com isso Gente Quero falar com o seguinte a vocês Foi muito bom Pra acompanhar com vocês até aqui Tá Então nós na verdade Temos um problema aqui Tá Nesse canal Ele tá em curto Ele tá em curto Com certeza Ele tá em curto Entendeu Desligar aqui Esse canal aqui Tá em curto Tá Que é esse carinha aqui Que a gente desligou Vem pra cá Ele tá em curto Então se eu for pegar aqui E deixa eu desligar aqui o aparelho Desligou Se eu for pegar aqui o multímetro Né Colocar aqui na escala de vezes 1 Né E fazer o teste aqui Vamos botar aqui na Vamos botar aqui na Na carcaça aqui A ponta do multímetro Né Carcaça Né Ó Carcaça Né Ei Pessoal do WhatsApp Tá me chamando Eita Vai ficar querendo Eu não vou atender Agora não Agora eu tô pago Agora eu estou no YouTube Não posso falar no WhatsApp I'm sorry I'm sorry But Mas Eu preciso explicar um negócio pra vocês aqui Gente Ó Vamos medir Aqui ó Ó Vamos medir aqui Bota aqui ó Tá vendo aqui ó Aqui ó Deixa eu Deixa eu preparar aqui pra vocês Aqui Segurar o celular Gente Segurar o celular E medir ao mesmo tempo É complicado Ó Eu coloquei Mas deixa eu falar Ó Eu coloquei multímetro O negativo Na Na base Na base Desse transistor D 924 Então eu vou jogar aqui Pro 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 Coletor Aqui ó Vou jogar aqui pro coletor É Deixa eu ver se eu consigo Parar aqui Numa posição A câmera Pra fazer essa medição aqui Rapidinho Então galera É Eu consegui prender aqui A ponta negativa do multímetro Né Tá aqui o multímetro Ele está Na Ele está na No No Na base Do transistor ali ó Tá na base Então a gente vai medir aqui ó Eu vou botar aqui pra vocês No coletor ó Coletor Deixa eu ver se aqui já dá Ó Tá Coletor Aqui já é o coletor Porque aqui é o dissipador Do próprio transistor Então eu tenho essa carcaça dele aqui Que já é o coletor Então ó gente Vamos ver o que que dá lá Ó Olha lá ó Estão vendo aí o que que eu estou fazendo aqui Ó Botando lá ó Ó Tá dando direto ali gente Não pode não Pode não Pode não A base não pode dar direto com o coletor Gente Tá na escala de vezes 1 Não pode É como se estivesse em curto Olha aqui ó Juntando as duas ponteiras aqui do multímetro Ó Ó Curto Mas aqui no coletor do transistor Vou até botar lá embaixo Na perninha do transistor Onde é o coletor Ó Olha lá Aqui ó Ó Não pode gente Pode não Tá em curto Vamos botar lá no emissor Lá embaixo no emissor Ó Olha lá gente Tá em curto O transistor tá em curto Bom De cara o transistor tá em curto aqui tá Transistor de potência tá em curto Esse é o NPN Né E o PNP tá lá embaixo Mas eu não vou medir agora Porque Ah Vou ter que levantar o aparelho E aí possivelmente eu não vou conseguir Fazer isso Mas a gente já sabe Que o canal tá em curto Né O canal tá em curto O nosso canal Left Né Que é o canal esquerdo Que é o nosso canal A Tá em curto E o que que eu vou fazer galera A gente já sabe então Que o Tem curto no canal Tá Então acredito que trocando os transistores E fazendo uma revisãozinha aqui Tem aqui os drives aqui Ó Aí a gente vai também ver Agora eu não sei se esse transistor SD 924 Ele é Não sei cara Eu vou ter que ver né Eu vou ter que pegar o canal bom lá e medir Ou então ver o datasheet Pra ver se ele é Se ele é Darlington Ou se ele é Um transistor comum Né De potência Então comum a gente pode botar Um Qualquer dois SD aí Da vida né É Dezoito Dezoito qualquer coisa Dezoito 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 É Oitenta e oito Enfim Tem muitos transistores de potência aí Que poderia estar substituindo Esse aparelho aqui Né Pra gente trocar aqui Com esse canal Bom O que que eu quero dizer com isso Agora Gente Pra finalizar O que que eu vou fazer aqui É Vou dar mais uma ligadinha aqui Então Né A gente já viu que o canal tá em curto Então vou dar mais uma ligadinha aqui Ó Beleza Não vou botar direto Tá gente Não vou O aparelho tá O aparelho tá Tá aberto Tá desligado aqui Então Se tiver qualquer errinho aí O que que acontece É Não convém botar direto lá não Tá Que eu poderia chegar Ligar direto aqui E já ver o aparelho funcionando direto Mas eu não vou fazer isso Porque o aparelho Tá em lançamento Não vou sair ligando direto Eu tenho um canal Desligado Pra que que eu vou ligar direto Eu sei que tá tudo certinho Mas eu não posso arriscar Porque se tiver alguma coisa errada ainda Por aqui Na hora que eu ligar direto lá Pode causar um curto E danificar mais o aparelho E queimar até o outro canal Que tá funcionando Então eu não faço isso Deixa quietinho lá Quando o aparelho estiver todo pronto Aí a gente coloca direto Bom Então finalizando aqui gente Nós temos que encaminhar a proposta É Nós temos que encaminhar a proposta aqui pro cliente E dar o orçamento Pra gente poder O cliente autorizando aí Poder tá fazendo o serviço aí E concluindo Mais um conserto Desse receiver QNU De modelo KR 650 É um receiver muito bonito É vintage Vou dar uma limpezinha nele Se o cliente aceitar o orçamento Vou deixar ele bonitão E aí gente Eu vou fazer um outro vídeo Já mostrando O conserto desse canal E já mostrando ele todo funcionando Todo limpinho Todo bonitinho Pra liberar pro cliente Tá bom gente? Então é isso Mais um pouquinho aqui Da reparação de atos de violência Contra a mulher É fantástico Evitar os deslocamentos A cifros urbanos Garantindo a proteção das comunidades Com a manutenção do isolamento social Os recursos direcionados A FUNAI Serão usados para pagar E você vê Que é um aparelho Que nem consome muito Porque você vê Que ele tem potência Mas não consome muito ali não Em áreas indígenas Já os recursos Para a defesa Porque tem uns Que quando aumenta muito o volume A fonte até O aparelho até desarma O próprio relé desarma Porque o aparelho Consome muito Você vê que Ele tem um som puro E o volume E na série E mesmo assim Ele mantém a qualidade Tem aqui o múltim Está atuando direitinho Está atuando O que é o múltim? Deixa eu explicar para vocês O que é o múltim? O múltim O múltim Ele é o seguinte É o silenciador do FM Quando você muda Com o múltim desligado Quando você vai mudar A estação chia Daquela chiadeira Como essa assim Está vendo? E quando você Liga o múltim Silencia o FM Só que Silencia o chiado A frequência Fora de estação Mas se você Vinha aqui Aí o que acontece Quando você trocar As estações Ele vai sintonizar Naquela estação Certinha Sem fazer barulho Executivo Ou banco KFV Saiu fora Aqui o variável Vou colocar agora Na estação Vindo lá o variável Girando Não tem chiado Só que quando entra Na estação Entra certinho Salário mínimo Que atualmente Vale menos de 200 dólares Segundo o senador Os preços dos alimentos E gás Continuam subindo E o custo de vida No Brasil Está cada vez mais caro Então galera É isso que eu queria mostrar Está aí um ótimo aparelho Terminando aqui Por enquanto A primeira parte Desse receiver Que eu estou fazendo Essa é a primeira parte A segunda parte Eu vou postar Depois Está bom Porque eu Dei orçamento O cliente aceitar E aí eu vou concluir Esse aparelho Já Finalizando ele Está bom Então A princípio A gente para por aqui Porque não tem mais nada a fazer A não ser trabalhar Nesse canal Então assim que o cliente autorizar Vou fazer o canal Vou botar o cordão Vou ajeitar ele todo Vou ajustar Tudo bonitinho Para que o aparelho Volte a funcionar Ok E sendo assim Vou encerrar o meu vídeo Por aqui Agradecendo vocês A oportunidade De estar falando com vocês Né E quero dizer também Que Gostou do vídeo Gostou né Gostou Que hoje foi legal Entendeu Estou sem assessoria Aqui Mas eu consigo Eu consigo Dar meu jeito aqui Então o que vai acontecer Você vai lá Se inscreve no canal Já se inscreveu Continua Então se inscreveu Compartilha o vídeo aí Para outras pessoas Compartilharem também Aproveitar aí A carona Que eu dou Nesses aparelhos aí Quando eu recebo aqui Para consertar Tá bom galera Quer mais Quer mais Quer mais Então Além de compartilhar Vai lá Entendeu Dá um joinha lá Entendeu Clica lá Dá um joinha E Manda um like Né Que é importante Para a gente Que trabalha Né Quanto mais acesso Mais vontade A gente tem De trabalhar Com essa alegria Com essa simpatia Que eu tenho Prazer de estar Contagiando Junto com vocês Tá bom E passando também Então Gente Terminando aqui Muito obrigado Mais uma vez É Dê seu like Compartilhe Deixe uma Uma mensagem aí Se gostou E aí Para aqueles que quiserem Tirar alguma dúvida Manda as perguntas Às vezes eu demoro um pouquinho Para responder Mas quando eu respondo Também É quase uma É quase uma aula Né Então o pessoal Tem mandado muitas perguntas Na medida do possível Eu estou respondendo Então É isso Tá bom É isso Então Gente Estou indo Grande abraço E aguarde A segunda parte Desse vídeo Com esse Kenwood Já Funcionando Ok Valeu Tamo junto Obrigado Mais uma vez É isso aí Gente Nilcinho Ponto Eletrônicos Do YouTube Valeu Tamo junto Fala aí galerinha Então É É Tentando Vamos fazer a segunda parte Aqui desse vídeo Então O que que acontece Aqui Tirei aqui O O Amplificador Né Aqui Né Do nosso Kenwood Modelo KR 650 E Detectei que É Aqui nós temos O transistor PNP Eu medi Ele tá bom E agora A gente vai Ter que Trocar Esse aqui Que é o NPN É o D224A Esse transistor Ele tá em curto Né Como eu tinha visto Né Como eu tinha mostrado Pra vocês Lá no outro vídeo Né Ele tá em curto E aí A gente vai Trocar Fazer a troca Desse transistor Né Pra gente Tá podendo Aí Tá colocando Esse aparelho De volta Ao funcionamento Né A gente vai medir Aqui O transistor Esse carinha Aqui A gente vai medir Então vocês Podem me acompanhar Aí no vídeo Vocês vão ver Aqui Aqui tá a base Ó Vou botar assim Pra ver melhor Ó Aqui tá a base Base Coletor Ó Emissor Tá vendo Não pode dar direto Tá dando direto ali Então a gente tem um curto aqui No transistor Tá bom gente Ó Aqui ó Curto aqui Base Coletor Coletor Base Coletor Emissor Aqui ó Tá em curto Tá grudando lá Porque o teste Tá descaído Mas é assim mesmo Ó Coletor pra emissor agora Ó Tá vendo Deixa eu botar Na escala que tava Coletor aqui agora Ó Tá vendo aí Ó Coletor aqui Então o bichinho Tá em curto Vou colocar isso aqui Pra substituir Ó Esse cara aqui Ó Vou botar esse aqui Esse bonitão C3855 Original Tá gente Esse transistor Eu encomendei Na China E chegou aqui Levou 30 dias Pra chegar Encomendei pelo menos Uns 15 E vou botar ele Que é original Muito bom Da SK E vai substituir Esse aqui Né Substituindo esse Eu vou colocar aí E vamos ver O que que vai dar Aí no próximo vídeo Eu vou Aumentando aí A Vou montar Direitinho Vou botar no lugar Aí já Funcionando Aí eu já retorno Com o vídeo Pra mostrar pra vocês Ok Valeu Um atlético paranaense Era muito modificado Depois da saída Do técnico Antônio Oliveira Foram seis partidas Com o revezamento De comando Uma hora era Paulo Otuori Outra hora Era Bruno Lazzarone Até que chegou agora O Roberto Valentim Nesses seis jogos Desde a saída Do Antônio Oliveira Cinco vitórias Uma derrota Essas constantes mudanças No time Você acha que isso Traz um desequilíbrio Pode prejudicar o furacão Esse mata-mata Diante de um time É isso aí, cara Bom Vamos dar orçamento Praticamente Tá Praticamente pronto já Então, galerinha Uma vez ligado aqui Funcionou aqui Os dois canais Tá vendo? Tá? Para ele funcionando Com uma qualidade Muito boa Tá vendo? Aí eu tenho que estar Baixando aqui Pra não dar direitos Autorais Aí o que que acontece Eu quero mostrar Pra vocês o seguinte Eu tô notando aqui Que esse Nesse caso aqui Esse canal aqui O que eu troquei Ele tá um pouquinho Morninho Tá ótimo Mas o daqui Tá mais frio Então eu vou ter Que ver aqui Que pode ser Que tenha algum consumo Aqui um pouquinho Alterado Porque aqui A gente tem aqui Um trimpote Tá vendo? Aqui A gente tem um trimpote Aqui Tá atrás desse fio Aqui Esse trimpote Aqui Esse trimpote Aqui Tá vendo? Esse trimpote Tá? Esse trimpote O que que acontece? Eu tô vendo Que do lado de cá Não tem Do lado de cá Não tem Então arrancaram E provavelmente Colocaram alguma coisa Aqui por baixo Né? Por baixo Colocaram alguma coisa Deixa eu ver se eu consigo Levantar aqui Dá pra ele É pesado Mas eu vou Vou tentar levantar aqui Tô levantando ele aqui Pra gente verificar Aqui embaixo Tá achando que tem Alguma coisa errada aqui Por que que eu digo isso? Porque ó Aqui É onde tá o trimpote Aqui nesse ponto É onde tá o trimpote Que a gente viu lá do outro lado Que eu mostrei Aquele azulzinho E aqui ó É onde tá sem O trimpote Aí fizeram essa gambiarra aqui ó Fizeram uma ligação direta Desses dois pontos aqui E eu não sei O que que é isso Fizeram a gambiarra aqui Tá funcionando Mas isso aqui é consumo Isso aqui é a bias Então eu vou ter que fazer o que? Tirar esse potenciômetro aqui Ver o valor Né? E colocar um trimpote aqui também Pra fazer a mesma coisa Pra tá regulando aqui Os canais Pra ver o consumo Pra justamente Não tá esquentando aí Porque o que que acontece? É a mesma coisa aqui ó Tá vendo? Fizeram aqui no FM Como eu falei com vocês Depois eu vou até ver E botar isso direito Por que? Botaram isso aqui por baixo Ó Tá vendo? Botaram isso aqui Entendeu? Mas aqui parece que tá certo Tudo bem Tá por baixo Mas tá funcionando Agora aqui Eles deveriam também ter feito a mesma coisa Botar um aqui por baixo Por baixo não Botar por cima Mas como já fizeram a gambiarra aqui Não custava nada Botar pelo menos um trimpote aqui Pra começar a atuar E não fizeram isso Então galera Eu vou ter que fazer isso aí Entendeu? Aí eu vou Aí eu vou Pausar o vídeo aqui Entendeu? Pra poder tá fazendo isso Pra gente poder tá Tá tentando resolver Aí que eu tô achando Que realmente O consumo tá um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho alterado Um pouquinho Mas Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aí Por verdade eu não Vou ligar direto Porque se eu ligar direto Vai começar a esquentar o canal aqui E aí meu amigo O cliente lá Sabe como é que é O cara resolve dar um baile lá E vai ficar na mão Então eu vou ver isso aí Daqui a pouco eu retorno Valeu Nilcinhos eletrônicos aqui Tentando resolver aqui a situação Desse Receiver aqui Kenyud KR6050 Chegou aqui na minha bancada Como vocês podem ver Tá mexido E eu vou ter que acertar isso aí Pra ele ficar Joinha Valeu? Então tá Depois eu volto galera Falei Galerinha Do meu canal Ó Tudo bem? Então O que que acontece? Eu Claro Tô aqui pra terminar Um trabalho que eu comecei Que eu Comecei A fazer Esse aparelho aqui É o receiver É o receiver Kenyud É o modelo KR6050 Dei orçamento Pro cliente O cliente demorou um pouquinho A autorizar o serviço Mas Acabou por autorizando E eu Já tinha feito o orçamento Com vocês aí Já disse também Que eu ia ter que fazer Nesse aparelho Enfim E o aparelho ficou pronto E vou dar um giro aqui De 360 Para vocês verem Mas primeiramente Quero agradecer a vocês Mais uma oportunidade De estar concluindo aqui Esse vídeo E agradecendo A companhia de vocês O canal Vocês sabem É o canal Do Nilcinho Ponto eletrônicos Manutenção e conceito De equipamentos eletrônicos Em geral Inclusive Vintage Receivers De todas as marcas E modelos Então vamos A conclusão Desse aparelho aqui Galera Vê como é que ficou aqui Então vamos lá Deixa eu dar um giro aqui Então Aqui está O nosso Hã? Tá vendo aí? É Deu pra ver direitinho? Deu, né? Então Aqui está o nosso menino Já concluído Olha como é que ficou bonito Eu Na verdade Eu 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 Não Não tive Assim Necessidade de mostrar A montagem Porque vocês já tinham visto Né? Como é que ele estava E o defeito Especifiquei o que eu ia fazer Então automaticamente Já fechado agora A gente vai se despedir dele Da seguinte forma Vou ligar ele aqui pra vocês Ver como é que o bichinho ficou Atividade EPM 10 para as 9 Chamando o Tia de Confias Chamando o Tia de Confias Shout Aí, maravilha Viu lá, galera? Aí Aparelinho funcionando Aí, ó Cordão ficou muito bom Cordão ficou muito bom Eu vou Eu vou acionar o muting aqui, ó Tá, galera? Vou acionar o muting Que aí agora a gente vai mudar a estação Sem aquela cheadeira Que normalmente dá Quando não está com o muting ativado O que é o muting? É um silenciador Né? É um silenciador de ruídos Tá? Então quando a gente liga o muting O aparelho Entra Entra Entre modo de sintonia É... Modo muting Ou seja, modo silencioso Tá? Então aqui, ó Ele vai indo aqui Quando chegar numa estação Viu lá, galera? Quando chega numa estação Ele automaticamente Ele aciona A estação Sem aquele ruídozinho Enchiado Desagradável, né? É... Automaticamente o muting Como eu disse, é um mudo, né? Ele silencia Toda aquela parte de sintonia Quando você está mudando a estação E entra em uma estação Outra, chia, né? Dá aquele chiado horrível E aí ele elimina isso aí Bom, vamos lá Continuando aqui Aí No muting Ó, FM, tá? Ó Devagarinho Vai E ele vai, né? Memorizando aí As estações aí Sem... Sem problema Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu soltar aqui Deixa eu soltar aqui É O... O FM Talvez vocês possam perceber O FM A luzinha ali não está Acendendo Quando sintoniza A estação Talvez vou ter que dar Mais uma olhadinha Que pode ser Um ajustezinho No trimpote Que está dando Essa diferença aí Ou até o sinal da antena Mas o sinal está bom Estou indicando Que tem uma falhazinha Aí no decodificador estéreo Mas isso aí é o... É o de menos Tá bom? Então para a gente Memorizar esse vídeo aqui Galera Já agradecendo aí Vamos Então finalizar aqui Mostrando para vocês Esse QNU De modelo KR650 O aparelho está pronto O aparelho está muito bonito Como vocês podem ver aí Ó Um aparelho vintage Ficou muito bacana Eu limpei Consegui limpar Lembra galera Que eu falei com vocês Que eu não ia limpar Porque o cliente Não tinha autorizado ainda Então o cliente autorizou O aparelho foi todo limpo E realmente O aparelho está muito bonito E eu finalizo aqui Mostrando para vocês Como é que ficou esse aparelho Esse QNU Entendeu galera? Então Vamos Vamos continuar aqui rapidinho Para a gente encerrar o vídeo Vamos continuar Hoje Foi ser rádio Tô com duas caixas ali Covarde Duas caixinhas ali Recebe a Martinelli Mais uma vez Duas caixinhas Covarde ali Mas Sem Cuidado Para não estourar Porque senão Estoura e vai embora Bom Então vou botar aqui No auxiliar galera Para vocês verem aqui Rapidinho Ó Auxiliar Então O que que está acontecendo aqui Vamos lá Eu tô com esse aparelhinho aqui Esse Esse Sony Esse CDP Esse player CDP C 505M Que eu também tô fazendo esse aparelho Cadê ele? Tá aqui Tô fazendo esse aparelho Tá bom galera? E É que eu não mudei a câmera Tô com a câmera frontal Então tá um pouquinho difícil Manusear ela aqui Que automaticamente Eu não tô vendo O que eu tô fazendo Mas esse aparelhinho aqui É um CD player Ele Já fiz uns Reparo nele Entendeu? Tinha uns problemas aí na gaveta Enfim É Eu fiz uma adaptação aí Porque o cabo flat Esse cabo flat aqui Que pega Que pega ali embaixo Não é esse É um igual a esse Que pega aqui na Aqui na gaveta Que abre o CD Não tava fazendo isso O aparelho chegou fora do ponto Depois eu vou dar uma Depois que eu concluir Assim esse vídeo Aí depois eu vou entrar Nesse aparelho aqui Que eu vou dar uma Uma condição desse aparelho aqui Tá? Então eu vou aproveitar aqui Que ele Tá funcionando Entre aspas né? Mas ainda tem que Com esse serviço Eu vou Colocar aqui E vou Botar ele pra funcionar Pra gente ver aqui No nosso Kennywood Aqui como é que ele Como é que tá Ele funcionando aqui No auxiliar Galera Vamos botar um play aqui No nosso Sony CDP C155 M Não vou deixar muito tempo Porque senão Dá direitos autorais Todos nós sabemos disso Né? Então tem que Adiantar aqui É não tá Tá vendo? Ele tá com problema Aqui também Tá demorando A mudar a faixa Tá vendo? Mas isso aqui Normalmente Esses botões aqui Agora travou Tá vendo? Agora ficou beleza Agora ficou bom Agora travou aqui Agora ficou bom Então Aí eu vou Só pra gente ligar aqui Pra gente ver O nosso Como é que tá o som Do nosso Kennywood Passou direto Que interessante Olha lá Deu no disc Passou no disc Deu no disc É Interessante Tem trabalho aí Pra gente Tá vendo? Tem trabalho aí Mas se a gente Vai vir depois Com calma A gente vai Vai resolver Esse aparelho Eu vou fazer junto Com vocês Tá gente? Esse defeito aí Eu vou fazer junto Com vocês A lente dele Também não tá boa Precisa ser trocada E por aí vai Bom Enfim Não vou aumentar Muito o volume Não vou deixar Muito tempo Pra mudar Direitos autorais Mas tá aqui Já tô mudando Aqui tá gente? Já tô mudando Porque direitos autorais É complicado Então Como vocês podem ver Aí tá funcionando Tá galerinha? O auxiliar Tá funcionando Agora a gente Vai voltar aqui Pro rádio Bom Agora aqui Não dá Direitos autorais Porque é A estação de rádio Então gente O que eu queria dizer E falar pra vocês Pra encerrar esse vídeo Dizer que foi concluído Aqui o serviço Ó Aquecimento aqui Bonzinho Morninho Então tá muito bacana Tá muito legal Aparelho pronto Concluído O freguês vai ficar Satisfeito E feliz Com essa Manutenção Feita aqui Tá bom Com essa manutenção Feita Então Eu quero agradecer A vocês Desculpa aí Esse vídeo Esse último vídeo Ele não ficou muito bom Porque eu utilizei A câmera frontal Então Houve umas falhas Mas aí eu peço A galera aí Que me perdoe Né Me perdoe Forgive me Mas assim É isso que eu queria Mostrar pra vocês Aparelho concluído Então gente Tô dando aquele Abraço E Pode contar comigo Estamos aí Estamos juntos Eu tava devendo A vocês Justamente Esse Encerramento Desse aparelho Tá bom Meio de improviso Mas É isso Tá bom Quero também dizer Pra vocês Obrigado Pela oportunidade De eu estar Fazendo aí Mais um vídeo Fica atento Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Se inscreva no canal Que a gente vai estar Brevemente aí Fazendo outros vídeos Aí Pra gente poder estar Resolvendo esses aparelhos Tá bom Então Me despedindo aqui E até o próximo vídeo Mais uma vez Muito obrigado Tamo junto galera Use nosso aplicativo Que tenha ofertas exclusivas Na palma da sua mão Aniversário Grama Xê Maior